Salmo 35 Castigo dos adversários Salmo de Davi Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Imponha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os, o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois, sem causa, me tramaram laços. Sem causa, abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo à destruição, quando ele menos pensar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado, dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vi os bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos, os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem, Pegamos, pegamos. Vímulo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste? Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo, Agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e, juntamente, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia.